É notória a indignação de todos os cidadãos brasileiros com esse governo corrupto e mentiroso. O Brasil merece um governo sério, decente, à altura da população brasileira. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, está fazendo a sua parte através de uma ação que o PSDB entrou para caçar o mandato tanto da Dilma como do Temer, que efetivamente abusaram economicamente nas últimas eleições. O impeachment na Câmara também está caminhando e caminhando bem com a força dos parlamentares de oposição. O que eu venho aqui agora é pedir que você, cidadão brasileiro, nos ajude nessa luta contra a corrupção. Vamos nos encontrar no dia 13, neste grande movimento cívico, neste grande movimento nacional, para resgatar o nosso país de volta e tirar das mãos deste governo mentiroso e corrupto. O que eu venho aqui agora é o nosso país de volta e tirar das mãos deste governo mentiroso e corrupto.